Nota Games de volta! E, gurizada, dessa vez eu venho trazendo um vídeo pra vocês diferente, que é com dois convidados aqui especiais que é o Sherby Gamer e também o Dedec do canal Dedec Então, gurizada, já deixa o like aqui no vídeo se vocês vieram pelos canais deles já se inscrevam aqui no meu canal e sejam todos muito bem-vindos Se vocês não conheciam o canal deles o link está na descrição dos dois canais Então, cliquem lá, se inscrevam e também acompanhem os vídeos deles e também lá vai ter o vídeo que eu estou participando Então, é aqui vídeo com personagens, com jogadores do Rumo ao Estrelato Beleza, gurizada? Então, vamos para o vídeo, espero que vocês gostem Eu botei aqui compilado os melhores momentos dessas partidas, beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo! Então, fazer a partida aqui com a seleção brasileira que é o time mais forte que eu joguei aí no Rumo ao Estrelato, né? Que foi a seleção porque não dá pra jogar com o Havaí, né, gurizada? Já não basta jogar com o Havaí no meu Rumo ao Estrelato Então, vou jogar com a seleção brasileira aí Dedec no meu time e o Sherby lá no gol da Argentina Então, vai ser um clássico aqui das Américas Agora você vai ter um gênio do seu lado, marro Neymar, né? Nossa, tocou na experiência Moral, hein? Capaz, capaz, capaz Capaz, capaz Capaz, cruzada Dedecco aí, mito, mito Olha, tentando se retratar Não, não, não Capaz, capaz Aí o cara mexeu com o meu coração Não vai nem passar a bola pra ele fazer gol Tá, vamos ver se pelo menos aqui eu faço gol negrizado Já que no meu Rumo ao Estrelato eu não faço Vamos ver se aqui sai um golzinho Passa, passa, Marlon Confia, confia Vai Nossa Senhora, aí Aí ziquei Aí ziquei demais Não, toquei você Ai, isso aí é possível, cara Agora vai, hein Ali sou salvando, velho Olha lá Nem assim, caralho Nem assim, porra Vamos lá Atrás, calma Passa o debaixo, a gente chega, Marlon Olha lá Que lançamento Se posiciona, se posiciona Se posiciona Aqui Vai, Marlon Não vai, mano Não vai Meu Deus Assim que continua Meu Jesus Meu Deus Meu Deus, é agora Não dá, velho Não dá Se eu tiver com os oito Dentro do Everaldo Aí vai dar pra fazer alguma coisa Paco, 75 É muito Tá pesado pra caralho, mano Tá muito pesado Olha lá Será que vai? Toca, cara Troca atrás Isso Passa, passa Vai pro meio Vai pro meio Vai lá Olha lá Vai Ah, foi no Neymar Foi você Que porra É essa Nossa Nossa Aí eu vacilei também Cruzei errado Pelo menos Estamos segurando Segurando empate Tá bom Tá bom Estou acostumado a perder? Um passe cada vez, né? Ó, vamos Ah, não, mano Vixe Ah, muito forte Legal Agora vai Agora vai Passa os três dedos, hein Não, caralho É pra dar um corte Que cara animal, mano Meu Não acredito nisso, cara Eu perguntei X, mano Esse cara é muito animal Aí Aí sim Assistência, assistência Vai 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 Assistência, então Ah Não Vai nunca Ah, eu falei Eu vou humilhar o Jerry Vou andar por cima Olha lá Último lance do jogo Tá impedido? Puta Que padrão Não ajuda Ah, não Daí É pra foder Ah, não, mano Olha que Nessa câmera Não dá pra perceber Se você tá impedido Ou não Pior que é Pior que é Ali, ali, ali Irã Irã Iraque 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 Irã Quiet Quiet Já era, mano Vai Quiet Se não fizer agora Você tá fazendo Ah, não Agora Agora é minha chance É minha vez de brilhar O Quiet Ele pagou um milhão Pra jogar esse jogo Então, pessoal Essa segunda partida Aqui vai ser contra a seleção Do Quiet Porque a Argentina Não pôde Nessa data Já tinha um amistoso Marcado com outra seleção Então a gente vai fazer contra o Quiet Aqui Uma seleção bem parecida Com a Argentina Pagou aí um milhão Pro Sherwin jogar Isso aí Comprar um carro novo, né É Bora Parece que comprou lá na loja Renda Um dois Um dois Lá, Marlão Passa, Marlão Passa, Marlão Olha lá Passa, Marlão É agora, Marlão Tá lá Ah, Marlão Ah, Marlão Errou Ah, não Aí desanima, velho Ih, rapaz Nível o Ledo é foda, né Nível o Ledo é qualquer time Joga bem Olha o Ledo 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 É Olha o Ledo Passou Na frente Sai, chefe Sai, chefe Ah Ah, não Ah, não 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 creio, mano Vai 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 Olha o Ledo Vai Olha lá Ih Ih Olha lá Que boluco Meu Deus do céu Não, não. Não, vai sair o gol, mano. Nem assim, velho. Nossa. Agora nossa. Agora nossa. Entregou. Entregou. Ah, não. 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 Não, cara. Isso pode ser pegadinha, velho. Não sai gol de jeito nenhum, mano. Aí. Vai pra área. Vai pra área. Vou cruzar. Vou cruzar. Vou cruzar. Vai, Marlon. Sobrou. Olha o gol. Tá lá. Brasil. Brasil. E aí, o Neymar deu uma encochada ali no André Júnior. Marota. Uma encochada e marota ali no André Júnior. É, super boa, velho. Olha a assistência. Que isso, velho. Muita habilidade, né? Pode falar, ó. Que isso. Aí. É agora. É agora. Eita. Ah! Tremeu, tremeu. Aqui, aqui, caralho. Ah! Deu. Não vai. Ah! Uma onda, né? Claro. Brasil! Defesaça, deprimeu. Que isso, cadê? Gente, sacado. Tá bom, já foi uma assistência. Agora a próxima vai ter que ser o meu gol. André Júnior não perdoa ninguém, não. Ah! Olha lá. Ah, tá de sacanagem, Xerife. Não. Não! Não, 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 não. Olha aí. Tire-se. Peraí, foi mal, mano. Que porra é essa? Gente. Não encontrou ele, cara. Olha o filho. Olha o que acontece. É, o que acontece quando tu perde a bola e é muita pressão, né, mano? Acho que a CBF pagou o Lucas, hein? O cara zerou. Ele pagou. O CBF me pagou. Seu tipo, a gente CBF me pagou. Seu tipo, a gente deu. Sei não. Tomar gol do Tua. É foda, né? É triste. Vai, Marlon. Vai, centraliza. Fica centralizado. Centralizado. Pra meter o seu golzinho. Filhão. Você vai meter. Olha lá. Você vai meter o golzinho. Ó. 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 Vem do lado, do lado. Ah. Marlon. Não. Não apertei pra fazer isso, mano. Você devia cortar. Olha lá. Olha lá. Não cavar em você, mano. Vai mais igual. Olha o negócio. Ah. Meu Deus, cara. Ah, não, cara. O importante é a vitória, mano. O importante é a vitória. Tá bom. Deu uma assistência pra ti aí. Não foi dessa vez que saiu meu gol, Grisada. Mas, danado. O importante foi aí a diversão com a Grisada. E não se esqueçam de passar lá no canal deles. Cara, sério. Se vocês não conhecem ainda, pô. Vocês estão perdendo, mano. A série dos caras são demais. Então vão lá. Que também tem vídeo meu no canal deles. Que vai estar saído, acredito que no mesmo momento aí que está saído esse vídeo. Então vão lá. Dêem like. E se inscrevam no canal dos caras. E também não se esqueçam. Se vocês estão vindo do canal deles. Se inscrevam aqui no canal. Deixem aquele like pra fortalecer. E é isso aí, Grisada. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!